Então sai da minha frente, não sabe o perigo O monstro quebrou as correntes, não mexe comigo Não duvida ou sem tirar o poder da minha filha Então sai da minha frente, não sabe o perigo O monstro quebrou as correntes, não mexe comigo Não duvida ou sem tirar o poder da minha filha Mês vezes escuridão me segue em qualquer lugar que eu vou Acho que isso que define quem eu sou Nesta noite meus inimigos não terão perdão Vocês não tocarão em quem eu amo Meu ódio causa devastação, igual fúria de dragão Eu vou te derrubar, não importa o seu tamanho Não me pergunte o que eu sou Eu sou um homem, eu sou um monstro Mas eu vou ser o que preciso for Pra não ver quem eu amo morrer de novo Vocês só conhecem um terço do que eu posso Oh, causa no fim Eu já percebi que eles me olham com ódio Oh, por isso eu sou tão sozinho Já não importa mais Eu alcancei minha paz Mesmo não tendo paz E deixa a dupla atrás Vocês falam demais Que é um demônio chamado Azelelé Azelelé é um demônio que é um leviatã antigo Nasceu em Curitiba Antigamente você vê que a televisão Não tinha um aqui Era grande aqui, tá vendo? Então cabe Satanás aqui Eu peguei aqui essa parada aqui Essa p*** Vai, vai vir pra trás dele ali, por favor Eu faço aqui Assim pode em você Você vê que, ó Ele é bem resistente Já deu até uma quebrada Uma triscada no taco Pegou do rosto do câmera ali Me desculpa, Guilherme Agora tá vulnerável Vai, satanais Acertei na parede Desculpa Vai, satanais Agora já foi Agora a faxineira vai ficar p*** Caralho Comigo Solta Nós Satanás Satanás Sota Solta nós Solta Nós Tenho medo pra soltar essa p*** Ai, caralho Agora sim Certeza Que não existe mais Satanás Que o seu televisor Tchau 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 Leina